Vitor Teixeira, como fazer um beat futurístico com estética robótica estilo Rap God? Mano, usa os timbres que o produtor do Eminem fez na Rap God, pega os timbres parecidos, pega as percussões parecidas. É basicamente isso, mano. Analisa sua referência, sua referência é a Rap God? Então analisa ela, isola os instrumentos como eu falei aqui, ó. Pô, vou isolar isso, vou isolar a percussão pra ver. Minha cabeça, eu vou prestar atenção agora só na percussão. Se você tá ouvindo aqui o Rap God, você ouve só a percussão. Aí você vai, puxa aquele estilo de percussão, você tenta buscar alguma coisa parecida em Drunk It. Você pode precisar no Reddit que eu dei aqui, o Drunk It. Enfim, e você vai puxando essas referências, mano. Agora, eu te ensinar como você fazer, mano, você que tem que descobrir, cara, tá ligado? Eu não vou dar o peixe pra vocês, rapaziada. Eu ensino a pescar, tá ligado? Agora eu não dou peixe pra ninguém, mano, sacou? Você tem que saber, mano, você tem que saber pescar o bagulho. Busca isso, busca essas referências, vê aí o estilo de beat que você quer, se é o Rap God mesmo. Você bota lá, ouve, início até o fim, copia a estrutura, faz a sua melodia do seu jeito, tá ligado? Incorpora coisas que são da sua identidade. Porque senão vai ficar um beat igual ao Rap God, tipo, ridículo isso, tá ligado? Não faça isso. Tem uma linha, mas tipo, pega uma referência, mas não copia, tá ligado? É só isso que eu defendo, beleza? Beleza?